Ninguém para, a besta enjaulada com ódio, que é zangijão do Dota neste momento, de onde que é velho? Opa Surpresa, m****** Surpresa, m****** Surpresa, m****** Caralho, o macaco Mas o macaco dá 2 hits em mim é bom E aí, PHB Cara, eu adoro o Halo Reach Para mim até agora é o melhor Do que eu to jogando Música Maravilha Maravilha Música Consulados. Não! Onde está a porta? Onde está a porta? Um tapa ele mata Você não pode se matar Tá explicado por que eu to zoando, tem o cara com essa granada ali mesmo Toma Alguém para de matar Sumiu o macaco Acho que o cara morreu de susto Por que os profetas? O que eles fizeram? Eles deram o sangue de nossos irmãos O que eles fizeram? Ah tá amigo, não precisa ficar falando não, não tem legenda Se não tem legenda eu nem preciso falar Não acontece nem de conversa Opa, boa tarde senhores Oxe, mas a gente é amigo Oxe, aqueles caras ali não é bruto Por que você me atacou? E agora pronto Perdi daça na guerra Mas perdi que eu Nossa Eu joguei a granada, pulei e ela prendeu em mim mesmo Foi isso que aconteceu? Porque se for isso foi bonito pra caralho Mais rápido né? Nossa Esse rifle aqui, ele esquenta muito rápido Ele nem é tão forte Não pode ser Traição é traição Por que Se for herede agora você está saindo? Então tem isso, esses caras estão todo normal mas os outros lá estão perdidos Como é que eu subo aí, amiguinhas? Não, amigo, não vai sozinho Vou quebrar, hein Nunca duvidei Absurdo, esse bicho não morrer por dois pentes serem descarregados Por favor, não desculpas, eu gosto de Elites Brutes, buracos, buracos, buracos Eu vou ficar aqui, para garantir que nenhum brutes venha atrás, armito! Ok, ele vai ficar aí atrás, para não segurar que nenhum brutes venha atrás da gente Muito gentil da parte dele Queria uma lâmina, amigo, mas ninguém usou lâmina nesse lugar, né? Opa! 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 Quem desceu então eu estou... Humm... Que bela sala! Cheio de nada! Tanto que continuar descendo! Grada de fragmentação Meu amigo Não sei nem o que aconteceu Eu só fui Ah não, foi de perto de mim Não, o cara não morre É incrível Vou espacer tanque Vai lá, caramba Não é possível Não é possível Pera ai Dois Podem brincar nesse jogo, amiguinho Oh fuck Leroy Leroy Você me deu Não Não deixe ele sair Leroy 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 Algum dia Tem aquela porta que tem sangue na frente dela Bó silencio Tudo bem amiguinho Sai dai cara Sai dai velho Meu Deus Meu Deus, onde ele ta indo Acabou o brinquedinho de vocês O ultimo sniper O ultimo sniper aqui atrás Acho que vou pegar velho Muito mais fácil matar eles assim Caramba que susto velho Então onde eu vi esse macaco Você ta perdido macaco? Cara ele deu um monkey flip Tem mais um monkey Tem mais um monkey Help Não Aqui foi o que eu tropei Ah não, esse aqui ta zerado Oh no Stop Acabei de recuperar o escudo Pronto Pronto Enquanto que ele sempre entra com uma arma de energia que da pra segurar o tiro Deve uma bomba de energia que desativa o escudo e uma arma de estilo semi-automática Eu só atiro mano O que tiver na minha frente O que tiver na minha frente Aquele meme So anyway, I start blasting Isso aqui é uma arma? Eu não consigo pegar Abre espaço para o homem passar Mas eu sou alienígena Ah, esse aqui é aquele canhão sinistro Reste Para vermelha O que o cara é que ele pegou? E o cara é que ele pegou? Dranguei O cara é que ele pegou Faça esse sniper ai amiguinho Esse sniper roxo aqui é sinistro, esse aqui eu to ligado O cara skate é muito fácil O cara skate é muito fácil Ah não velho Ah não velho E agora? E agora? O que você faz agora macaco? Você não consegue subir aqui Opa, vamos de navezinha Uaaa, finalmente música né mesmo Ih esqueceu amigo Já fali já Caramba, eu virei de 50 mortais Para suas naves Eita Eita Ai não dá Caramba Estou brincando a jogar a minha nave agora? Caramba, ai não dá Que briga mais feia da história Aquilo fogo só fica capotando Fudeu Ah achei que tinha grudado Esse aqui vai explodir, pera ai Eita 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 Há Eita 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 se for lá não longe dois caras de granada virando e o que é esse terminal aqui? historinha do nada você acha um pouco de historinha no relobois no meio da chifada o cara peraí deixa eu ver um filminho aqui eu estou começando a fear que você não é muito inteligente preocupe a sua boca, Oracle oh, eu não quero dizer não estou falando sobre você estou falando sobre sua espécie eu não quero dizer eu não quero dizer você não faz nada para me disserir não quero dizer eu não quero dizer o que os profetas dizem agora agora a pergunta mais importante que podemos perguntar é essa quem poderia romper essa que os profetas têm sobre você? o que é? o que é? o que é? o robôzinho está na razão tem que dar razão para o robôzinho os caras do senhor para parar essa corrente não vai adiantar nada que são isso mas não vai ter razão para o robôzinho não vai dizer pessoas não vai dizer meu Deus não vai dizer não vai dizer Sobrevê a isso amigos Vai ser incrível Não tem como Acredito que caiu Ae Vamos atacar Certo Não consigo matar Ao longo da hora Sabe a nossa arma que quando ela esquenta você não enxerga nada Que consome Que consome O que? Ah mano, todo dia é esse vídeo O que é isso? Caraca é muita gente, esse cara tá vivo né? Passa ai foda-se Não adianta ficar brigando com o 57 do bicho desse ai mesmo Então Vou pegar o charme com todas as mãos Ae Ah beleza, veio outra nave Pura bicho Da pra sair invisível Veio outra nave no túnel Pura bicho Ninguém viu nada Vá lá E meia quei boa noite E meia quei boa noite Viral, desloyal beasts The Prophets were fools to trust them Você tá meia quei boa noite O que? Que que os cara quer Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaah Aaaaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaaaaaaah Capitã mano, tipo que vai ajudar eles aí? Vai ajudar em nada Mas tá bom né, vamos discutir com os macacos Pode ser, Meg É, né, Sim Byton Lightning Seu amigo? Onde ele vai? Ah... Você termina o que eu estou indo E essa vez Esse cara tá vivo ainda, mano. Tá lutando bravamente, velho. Essa estrutura no centro da cidade, é um navio de Forerunner. E a verdade está indo direto para ela. Se ele levar a Fleta de Covenant para a Terra, eles não terão uma chance. Você tem que parar ele. Essa equipe tem o índex. E Miranda e Johnson. Ele pode ativar o reino. Se ele fizer, eu vou detonar no reator de Emberclad, como nós fizemos nos autumns. O blast vai destruir essa cidade e o reino. Não é um plano original, mas nós sabemos que vai funcionar. Não. Eu não quero uma chance de uma detonação remota. Eu preciso ficar aqui. Por que que eu estou com essa arma bosta? Por que que eu estou com essa arma bosta? Os navios de Forerunner estão descontrolados em toda a cidade. Aquele criatura dentro da biblioteca, aquele Minha Gravemind, nos usou. Você foi só uma diversão. Um armário de Forerunner sempre foi um vector. Mas essa arminha aqui não mata um jubi. Tem um armário de Forerunner. Aqui eu vou levar você com ela. Demora, Horace. Colocar é doze mano, doze pro zumbi não tem erro velho... O que é isso? Vamos lá buscar agora Nós não temos tempo para isso, cara. Trutha Mantem está guardando o navio de Fora. Que loucura, velho! Nossa! Que loucura, velho! Nossa! Que loucura, velho! Nossa! Eu espero. Podemos deixar a fluta consumir a nossa igreia? Deixem-me a caridade para uma outra. Não é um inimigo que nunca fazemos o nosso poder. A fluta também vai faltar. Que loucura! Eu vou fazer o que eu posso para esclarecer o fogo. Há algo dentro do barco de pressão. Lançando de volta. Para o nosso construção de Covenant, é inusualmente formidável. Eu não consigo ter visão dos caras com o lado do telhado. Ah, tem mais vocês me cuidando. Acabei de matar uma família. Uma rolê para fazer a ponte. É, você me deixa para ir embora, adeus. Esse barulho é do bicho do Gear. Para evitar ignorar todo mundo, adeus. Eita, que negócio que está bom, hein. Aqui a gente chegou no trailer de Nurgle, que lançou hoje. O Parasite não derrotou o fogo. Ele não derrotará a gente. O que é isso? Que isso? Ai aquele bicho. Ai aquele bicho que me salvou. Ai aquele bicho que me salvou. Ah, ele está caixão. Beleza, tomei dois ta... Ah, ele está caixão. O meu bem-o... O sistema de segurança nesta parte da torre são particularmente robustos. Quem que se atrapalha por medo, não se acima. Eu vou citar. O meu bem-o... 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 Pô, que coisa é louco. A gente está impedindo os caras de irem para a terra, Mega. Os brutos. Neste momento é isso que a gente está fazendo. Para que deixar aí? É, mas agora já estamos impedindo, né? Não me viu, vou passar direto. Não me viu, vou passar direto. Ah, para que? Os bichos tomaram um pacifista aí. Vamos embora, velho. Abre a porta, amigo. Aí é foda, né? Esta crise não vai ser o fim de nós. Mas é só um, Abre a porta, amigo. Abre a porta, amigo. Aí é foda, né? A porta está trancada, aí é foda, né? Abre a porta... Abre a porta, amigo, Abre a porta, amigo. Abre a porta, amigo... Esse é o quarto poca, amigo. Esta crise não será o fim de nós. É apenas nós e nós... Abre a porta, amigo. E o final do interior e a terra. É apenas um, nós. O queus? O quão, a porta, amigo... Ainda não vai acabar com a porta. 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 Tentei passar correndo. Cheguei perto e a porta não abre. Não vai acabar com a porta. É o que? Choro? Essa crise não será o fim de nós. Que é o中 deles? Não é uma forma que ela, a fortuna, que não é uma loja. É o que? É a ameaça. 可以閃etar. Não vai acabar com a porta. Não vai acabar com a porta. Não vai acabar com a porta. Pode acabar com a porta. Não oito. Não tem como abrir. Não oito. Não! Essa crise não vai ser o fim de nós É só que eu sou o passado É difícil Por que né velho Ainda não é essa aqui a gente escolheu que a porta vai abrir Essa crise não vai ser o fim de nós É só um último passo antes da viagem Certo Tem que tomar um arco me seguindo velho Ele não morre velho Caralho Estou preso Estou preso Tá bom já, né? Os rodoos e os navios Elites estão se envolvendo em um outro em todo o mundo. Estou fora de opções, Chief. Eu não posso instalar a sequência de lançamento muito mais. O próximo lift vai te levar ao conduite. Certo! Como é que eu vou correr com a porta fechada, Cortana? E lá vamos nós viajar! Eu sabia que o Covenant era bom em repurposar a tecnologia Forerunner, mas isso é incrível! Eles estão usando as ferramentas Forerunner como uma força de energia para a cidade. Isso não é tão grande de lançamento, como é desengagando, não se incomplificando de uma grida de poder de caridade. Deixando a verdade, isso é tudo que importa! Agora é o momento da força de energia Forerunner. O momento que a gente vai virar. Chief, quando você chegar na Terra, boa sorte! Depois que eu estou passando com a verdade... Você vai fazer uma garota uma promessa... ... se você sabe que você não pode mantê-la. A grande jornada! Acho que a gente está no último agora, não é? O 15? Não. O que é que você está? O que é esse lugar? Realmente acordando tem mais sentimento que eu tive O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu ir no carrinho Ninguém quer desplotar esse carro Porque nem tem piloto Finalmente Finalmente O momento de brilhar E com esse momento de brilhar Vamos jogar aqui agora Uau Eu morri de cair de uma queda de 2 metros Com o carro Incrível Você vai nessa aí? Vamos embora então Vocês podem ficar longe de mim? Eu não tenho ouvido isso Os caras não sabem desvirar o veículo Primeira coisa que você aprende quando você jogar Halo Deixa eu dar eles aqui Brincadeira um negócio desse Gente, pronto Sobe na espectrica agora Vai Vai É sozinho você não faz nada Vai lá pro carrinho amiguinho Vem cá, vem pro carrinho Estão tendo problemas ali Peraí 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 Agora vai em Agora eu acredito Ah, os cara capotou o bagulho de novo Os cara capotou o bagulho de novo Não é possível Pelo amor, levanta esse negócio aí Pelo amor Eu vou deixar vocês aí, cara, eu juro Faz aí, sumidão O boost é bem merda, é pouquíssimo O boost é bem merda, é pouquíssimo Eu nunca pilotei esse carrinho aqui, aí eu posso pilotar e dura nem 5 minutos O Arbitro? Eu pensei que ele era morto! Pegue sua força! Eu não vazei, deve ser, acho que zero inimigos Opa! Opa! Ainda há Aparece Ulva magnet Ainda não Pegue sua bomba A permanece Curtiu 灰 Carodor ğı A cura Mite A Sumidão. Putz! Não dá pra passar ali, hein. Mas aí, mas aí, mas aí. Espera o escudo, show. A mesma curva pela quarta vez, mesma porta com sangue embaixo pela quarta vez. A mesma curva, só que de uma espécie diferente, mesma porta. Pra baixo, pra baixo. Apenas, queres! Cumprir os seguros. Vem, vem! Lá! Lá! O que é que eu solto vocês, amiguinhos? O que é que eu solto vocês? O que é que eu solto vocês? Eu não sou de verdade, amiguinhos. Eu não posso enganar nada. Acabou as minhas. Eu não estou enganando nada. Acabou as minhas. Eu não estou enganando nada. Acabou as minhas. Eu não estou enganando nada. Eu não estou enganando nada. Eu não estou enganando nada. Mas eu falei... Eu não estou enganando nada. 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 Mas, como você diz, não temos tempo para perguntar essas perguntas. Eu estou enganando nada. E o Vatami está quase certamente morto. Se todas as suas esperanças restam em ele, então eu perco o futuro dessa galáxia. Como eu sou, Oracle. Como eu sou. Mas eu vou começar a nossa luta. Faz os outros conscientes das mentes que os profetas escutam em nossos ouvidos. E, em breve, vamos encontrar mais quem vai pegar a nossa causa. Fala para você! Isso! Calma! Eu tenho que matar pra pegar a menina Talvez eu vou pegar aquela nave ali, mas... Perdoe demais, olha Onja reserva ele ainda deve partir Os lugar para ir mais Esse é o novo lugar Tatar Holou offices seine campos Os Bem, eu acabei de ter uma chave. Vamos lá, pegue a Banshee. Dê-me uma covação. Você vai saber o que está chegando. Ok, cadê a Banshee? Ah, chegamos aqui convenientemente. Obrigado, amigo, você é uma... Melhorar essa habilidade de estacionar, hein, velho. ... ... ... ... O que é isso? A minha nave eu não descobri esse negócio não Se você ficar eu não mantenho a altitude quando você para Fica caindo, mantenha a altura Até segurando um S para ela ir para trás Ah é, eu vou te perder Eita boa, eu não entendi A minha nave foi de duas vezes Agora ficou feia parada Ah, como você gostou É, mas eu vou ficar feia Agora vai Eita boa Eita boa Eita boa Nossa Para que esse cara precisa de cobertura Agora ele dá hit kill Eita boa Eita boa Eita boa Eita boa Luiz Eita boa É Eita boa icheada Eita boa Depois ele me acertou. Eu vou deixar a minha boiose aqui em cima. Eu vou deixar a minha boiose. Andei, andei. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Pera, eu vou te dar cover com outra coisa. O que é esse negócio aqui? Porque pelo amor eu vou estar ali vendo. Sério, muito ruim. Muito legal. Caramba, é um mortal que está em cima dessa torreta. Ai, ai, ai. Difícil. Pô, desculpa a nave. E aí Mia O que é isso? Foi! Ué! Essa aranha está indo Não teve nada da vela Não tem nada que venha aqui que possa machucar essa aranha A aranha não precisa de proteção, ela encolta e os coisados morrem Aquela é precisada de mim Essa área é só de mim de altura, não se passa nem a árvore O que é isso? Chogou nada na minha nave Vou voltar a lhe fazer uma substituição Tinha nem propulsão mais alta Tinha nem propulsão mais alta Não sei se eu morrer para o laser da aranha ou para os caras Não sei se eu morrer para o laser da aranha ou para os caras Não sei se eu morrer para os caras Não sei se eu morrer para os caras Não sei se eu morrer para os caras Essa aranha não precisa de proteção cara, dá para esperar ela chegar aqui Espera ela chegar aqui, sempre em sempre Ela toma dano velho Não vou fazer nada, vou ficar sem um ladinho aqui ó Não fazer nada Não, acelera Espera ai Espera ai Para que ia ir lá, sendo 50 banchi contra 1 Vamos lá 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 Vai Alan, faz alguma coisa meu filho Você está brincando aqui, é uma pegadinha né? Uma pegadinha? Vamos lá 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 Ok Ok Eu aproveitei que eles abriu a porta e passei, sem matar ninguém Ok É fácil, pegue o ícone em suas mãos e faça o que você disse Por favor, usem atenção, esse reclamador é delicado Uma outra palavra, Oracle, e eu vou derrubar o seu olho do seu soco O que não tem nada comparado ao que eu vou fazer com você Tardoras, stop Tardoras, stop Impossible Put down the icon Put it down, and disobey the Hierarchs There are things about Halo, even the Hierarchs do not understand Take care, Arbiter, what you say is heresy Is it? Oracle, what is Halo's purpose? Collectively all the seven of us Not another word Please Don't shake the light bulb If you wanna keep your brain inside your head, I tell those boys to chill Go ahead, do your thing The Sacred Rings, what are they? Weapons of last resort, built by the Forerunners to eliminate potential flood hosts, thereby rendering the parasite harmless And those who made the rings, what happened to the Forerunners? After exhausting every other strategic option, my creators activated the rings They and all additional sentient life in three radii of the Galactic Center died as planned Would you like to see the relevant data? Tartarus The Prophets have betrayed us Caral, he played Pokebola on the crazy dude Captured the general The great journey has begun And the Brutes, not the elite, will be the escort of the Prophets Okay, we'll have to attack on the Tartarus Just not right, the Tartarus is immune I'm going to attack on the Tartarus I can't let them all Is it just that I'm going to go? I'm gonna go in the pull My ass is fucking I'm going too All of them come up on the Hill I'm going to attack on the body O martelo do cara não da hit kill né mano O martelo do cara não da hit kill Não ta certo né mano Para de vir onde eu to mano Puta cara chata Sumidão Tem múltiplos andares É bom que eu preciso juntar a arma Deixa eu gastar esses bombos aqui Como é que eu desço de novo Pimba Pimba Tem que quebrar a energia dele Deixa eu pegar essa arma verde aqui em cima Cadê? 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 Tinha uma sniper verde aqui? Não velho não sabe Essa Cadê o cara velho? Procura esse macaco Procura esse macaco O macaco sumiu velho Certo Ainda Ali 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 Algo me disse que ele travou Aí ele acordou Para de jogar as coisas pro alto ai meu Você não consegue subir aqui não? Tá bom Morreu? Hoje não, hoje não Acabou gente, cutscene, alô Que fácil meu deus Morrer da época sem tigre sonoro é muito feio né Morreu? 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 Isolate esse sinal Mestre Chief Você quer me dizer o que você está fazendo naquele navio? Morreu? Acabou essa luta Terminando 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 Vai terminar sim Vai acabar? Descobrigo Do que você quer dizer? O que você quer ver? Não vai acabar? Mas o Busca época não levou a porra nenhuma Ah! Ele tá puto que já é mano Ele vai perguntar, e você vai responder Ok, chute